Olá meus amores tudo tranquilo aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 online eu tô aqui no Xbox One e esse vídeo é para mostrar a compra e customização do Albany Manhana ele tá disponível para funcionar Bênis para compra num precinho de 10.000 aqui nós temos modificações especiais para fazer no veículo ele tá até no precinho bom né gente porque esse carro aqui já é um carro existente porém agora ele tá disponível aqui para poder fazer aquela aquelas customizações lowrider para vender o veículo então quem quiser a gente tá aí disponível o precinho de compra é um precinho bem baixo você faz as customizações aí sai com veículo bem bacana bom meus amores então é isso eu espero que vocês tenham gostado curtam o vídeo se inscreva no canal ativem as notificações para ficar ligadinhos em vídeos e live beijos vem comigo Não vá mal com essas hidráulicas. Você precisa de uma bebida? É uma bebida ou algo? Isso é um interior. Você tem problemas com isso? Deixa eu saber. Deixa eu ver. 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 Isso é o que você procurou? Be your bestia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL